Eu vou pedir que você já abra a sua Bíblia no Evangelho de João, glória a Deus, no capítulo 14, quero agradecer a Deus por essa honra de poder ter essa oportunidade de estar aqui no altar dessa igreja para ministrar uma palavra, compartilhar com os irmãos uma palavra nessa noite, quero dizer que já foi, Deus está confirmando essa palavra e se o pastor não me chamasse para pregar eu ia ficar assim meio sem entender, porque a palavra ela está de acordo com o que o culto vem caminhando, glória a Jesus, capítulo 14, Evangelho de João, nós vamos ler somente o verso 21, glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado de meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele, amém igreja? Pode se assentar nessa noite dando glórias a Deus, glória a Jesus. queridos, talvez possa ter alguém aqui no nosso meio que possa dizer nessa noite, irmãos está tudo bem, está tudo certo comigo, está tranquilo na minha vida, mas a maioria de nós irmãos que estamos aqui nessa noite, estamos aqui nessa noite, aleluias, nós chegamos aqui nessa noite com problemas em casa, nós deixamos em casa os problemas, talvez nem em casa, no trabalho, cada um de nós aqui, a maioria de nós está com a luta travada, está batalhando com algo, no nosso lar, na nossa casa, na nossa vida, aleluia Jesus. Mas irmãos, nem por isso, nem por essa luta que a maioria de nós aqui, nós temos na nossa casa, essa batalha, eu quero dizer para a igreja nessa noite, que nós não podemos deixar de buscar, amar, de amar o Senhor Jesus Cristo, isso não pode impedir, de maneira nenhuma, de cada um de nós aqui, amar o Senhor Jesus Cristo, talvez você possa dizer, como eu nessa noite, que já ama muito o Senhor Jesus, é, mas eu quero dizer nessa noite, que o Senhor quer mais, é preciso amar mais, a Jesus, nós precisamos amar mais, o Senhor Jesus Cristo, aleluia Jesus, porque Jesus é aquele, que traz, as boas novas, para nós, ou melhor, aquele que trouxe, as boas novas, para nós, Jesus é aquele, que trouxe a esperança, para a humanidade, mas eu não estou falando aqui, de uma esperança terrena, eu estou falando, de uma esperança divina, uma esperança que vem do céu, uma esperança diferente, não é a esperança da terra, e Jesus, ele, é quem traz, essa esperança, glória a Deus, e esse capítulo 14, Jesus vem falar, algumas coisas para nós, e ele então, ele começa a dizer, sobre a morada no céu, que existe uma morada no céu, Jesus vem anunciar, aleluia, falando que existe, uma morada no céu, meus irmãos, e ele vem falar ainda, que quer, que nós estejamos com ele, aonde quer que ele esteja, está agora, Jesus quer que eu e você, estejamos com ele, nessa morada no céu, irmãos, o que que significa, significa, essa morada no céu, significa, meus irmãos, que não acaba aqui, irmãos, não acaba aqui na terra, não acaba com a morte aqui na terra, quando nós, morremos, quando esse corpo morre, isso nos mostra, irmão, que não acaba aqui, tem uma esperança, tem uma vida, após essa aqui, irmãos, aqui isso é uma passagem, aleluia, quando Jesus começa a falar, sobre que existe uma morada no céu, nós percebemos então, aleluia, que existe uma oportunidade, aleluia, existe outra vida, e essa vida é a vida eterna, ao lado do Senhor Jesus, não acaba aqui, não acaba aqui, irmãos, na terra, por isso, ele fala, que nós não podemos ajuntar, tesouro aqui na terra, mas devemos ajuntar, tesouro no céu, aleluia, Jesus, irmãos, e ele continua, a falar, do caminho que existe, qual o caminho? O caminho que leva, a pessoa para o céu, para a morada no céu, Jesus, ele é bem simples, irmãos, nessa noite, eu quero ser mais direto, eu quero ser rápido, eu não quero falar muito aqui, então, Jesus vem falar e mostrar, o caminho, ainda, que leva você para o céu, mas infelizmente, irmãos, Satanás, ele criou tantos caminhos, criou tantas estradas, criou tantas religiões, trabalhou tanto, aleluia, para desviar, e hoje nós temos tantas pessoas seguindo o caminho, que não é o caminho verdadeiro, o caminho que Jesus traz, aleluia, que leva ao céu, e são milhares e milhares, que estão caminhando, num caminho que pensa que vai levá-lo para o céu, mas não vai levá-lo para o céu, aleluia, por isso, nessa noite, eu te digo, irmão, se alegra, você que está aqui, nessa noite, ouvindo essa palavra, você tem a oportunidade de ouvir a verdade, o caminho verdadeiro, aleluia, em que milhares de pessoas estão enganadas, não conhecem o caminho, porque Satanás, levantou muitos homens, para mentir, para contar mentira, para inventar mentira, criar religiões, para tirar o homem do caminho, da salvação da verdade, aleluia, Jesus, mas Jesus tem que falar, que existe um caminho, e esse caminho é ele mesmo, ele é o caminho, aleluia, da salvação, é só em Jesus, não há outra oportunidade para o homem, ele tem que caminhar no caminho, que é Jesus Cristo, aleluia, e Jesus, ele continua, falando aos seus discípulos, explicando, e ele começa também, revelar, quem é ele, Jesus começa a revelar, quem é ele, nesse capítulo 14 também, aleluia, e ele começa, a falar para os discípulos, porque os discípulos começam a perguntar, Senhor, nos mostra o Pai, isso nos basta, aleluia, eu quero que o Senhor nos mostra, quem é o Pai, de que tem tanto, o Senhor fala, quem é esse Pai do céu, nos mostra ele, Jesus, Jesus, nesse momento, vai revelar, que o Pai do céu, é ele mesmo, Jesus é o próprio Deus, Jesus é o próprio Deus, Deus, Jesus revela, para os discípulos, e fala para um deles, vocês estão, tanto tempo comigo, aleluia, está me perguntando, quem é o Pai? você já está vendo o Pai, quem me vê, vê o Pai? aleluia, então, Jesus é o próprio Deus, Deus se fez filho, se fez carne, aleluia, para trazer, as boas novas, para a humanidade, irmãos, porque a Bíblia diz, que todos pecaram, e destituídos, foram da glória de Deus, e ninguém tinha condição, para pagar esse preço, que Deus pagou, não tinha um santo, todo mundo pecou, aleluia, e para esse sacrifício, tinha que ser uma pessoa santa, sem pecado, somente, Deus, Jesus, foi sem pecado, e é sem pecado, irmãos, para pagar isso, então, o próprio Deus, cria, esse plano de salvação, através do filho Jesus, irmãos, eu quero dizer nessa noite, que é algo, complicado, muitas vezes, da gente entender, a palavra de Deus, às vezes é, complicada, ali na sede, onde nós estávamos, ouvindo uma palavra, na terça-feira, e o pregador, entrou num certo momento, que ele falava de Jonas, que Jonas foi engolido, por um peixe, por um grande peixe, três dias, irmãos, como é que Jonas, ficou dentro do peixe, três dias, e não morreu, se nós for pensarmos, direitinho, irmãos, como é que aconteceu isso, é impossível, irmão, muitas das vezes, as pessoas, nem vão acreditar, como é que eu posso acreditar, numa coisa dessa, como é que aquele homem, não morreu três dias, na barriga de um animal, eu fiquei pensando, na hora daquela pregação, mas eu quero dizer, nessa noite, meus irmãos, você sabe qual o fracasso, muitas das vezes, de nós crentes, é tentar entender Deus, tentar explicar Deus, isso enfraquece, irmão, crentes, que fica, matutando, raciocinando, tentando entender, compreender Deus, e a fé, dessa pessoa acaba, irmão, vai acabando aos pouquinhos, mas o que nós devemos fazer, irmãos, é obedecer Deus, e acreditar, somente, não ficar tentando compreender, tantas coisas, tentando entender Deus, aleluia, porque isso vai, enfraquecer, nós, porque nós não vamos conseguir, entender Deus, então, muitas das vezes, a pessoa fica, mas espera aí, como é que aconteceu esse milagre, como é que vai acontecer, ah, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, ah, como é que essa pessoa foi curada, como é que essa pessoa está com a dor agora, e só orou, e ela melhorou, então, muitas das vezes, nós ficamos tentando entender, irmão, e isso não tem explicação, ninguém consegue explicar o nosso Deus, nós temos é que obedecer e crer, se Jesus está declarando na palavra, nós temos que firmar nela, não é isso que é, Jesus fala que, ele é o caminho, a verdade e a vida, essa é a palavra, eu creio é nisso, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ainda que lhe mostre outro, porque, o mentiroso, o falso profeta, vai falar, não, assim também você chega no céu, você fala com fulano ciclano, essa religião também vai para o céu, essa religião também é boa, aqui faz coisa boa, não, a palavra de Jesus, é que é a verdade, aleluia Jesus, então, coisas difíceis irmãos, não tente, entender Deus, não tente ficar estudando, eu quero entender isso, como é que acontece, não, só creia, naquilo que saiu da boca do Senhor, do Espírito Santo, aleluia Jesus, e ele também, aqui no capítulo 14, ele fala também, do Espírito Santo, da promessa, do Consolador, que ele nos dá, que ele nos sela, a partir do momento, em que a pessoa, recebe, se converte a ele, ele dá, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai nos ajudar, na caminhada, que vai nos ensinar, que vai nos santificar, o Espírito Santo, é para nos ajudar, a santificar, porque ele é que vai dar os sinais, ele é que vai mostrar, o pecado, as coisas, que nós não devemos fazer, aleluia Jesus, a Bíblia diz, que ele nos guiará, toda a verdade, Jesus diz, que o Espírito Santo, vai dar testemunho dele, vai glorificar ele, então nós recebemos, irmãos, de Jesus, o Espírito Santo, quando nós convertemos, para nos guiar, nessa caminhada, para não desfalecer, nós somos ensinados, por ele, e devamos ouvir, o Espírito Santo, aleluia, louvado seja Deus, queridos, como ele disse aqui, aquele que tem, os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama, então para nós, amar Jesus, é tão fácil, é só guardar, a palavra dele, guardando a palavra dele, obedecendo, quando eu obedeço, quando você obedece, quando você cumpre, os mandamentos, você está amando Jesus, de fato, e de verdade, como a pastora, estava falando aqui, não só apenas, de gesto, de palavra, palavra, mas de atitudes, de cumprir, aquilo que está escrito, está determinado, por Deus, aleluias, porque tudo que Jesus disse, vem de Deus, Jesus mesmo falou, o que eu falo, é o Pai que me dá, tudo que eu falo, é o Pai que me dá, é Deus que dava para Jesus, Deus fala através de Jesus, o tempo todo, no momento que ele estava, andando na terra, aleluia Jesus, então, é muito fácil, irmãos, amar o Senhor, e nós precisamos, amar mais a Jesus, nós vivemos, uma geração, irmãos, que desiste fácil, que para fácil, aleluias, hoje aqui, era para essa igreja, estar mais cheia, está vazia, nós está faltando, muitos irmãos aqui, que não está aqui, e eu garanto para vocês, irmãos, que alguns, poderiam estar aqui sim, alguns claro, que estão trabalhando, estão com compromisso, mas muitos poderiam estar aqui, né, adorando a Jesus, buscando mais, fazendo mais, e se fortalecendo mais, mas não estão, por quê? porque está faltando, o amor, por Jesus, está faltando mais, amar o Senhor Jesus, porque afinal de contas, irmãos, aleluia, o mesmo Jesus, que fala do céu, fala de salvação, fala de vida eterna, esse mesmo Jesus, também vem falar, da condenação eterna, ele também fala, do inferno, fala das dores, do inferno, esse mesmo Jesus, que fala, de salvação, de céu, de morada, nos céus, também fala, de uma condenação, aleluias, e essa condenação, é real, né, essa condenação, é real, que o Senhor Jesus, traz também, alertando, todos nós, não é para nós, ficarmos com medo, Jesus fala, do inferno também, não é para nós, ficarmos com medo, mas é para alertar, para nós, sabermos, que existe sim, também, uma condenação, se nós, não escolhermos, amar o Senhor Jesus, por aquilo, que Ele fez, por nós, irmãos, foi grande, o sacrifício, de Jesus, o sofrimento, de Jesus, sofrer, a dor da morte, ser espancado, pagar, aquilo, que Ele não devia, mas nós, é quem devia, Ele foi sacrificado, no meu, e no seu lugar, aleluias, e Jesus, pela tua palavra, pela palavra dEle, vem nos alertar, para nós amarmos Ele, porque Ele fez isso, por nós, Ele tirou de nós, uma condenação, eterna, aleluias, mas essa condenação, não está totalmente tirada ainda, é preciso, que nós venhamos aceitar, e obedecer, os mandamentos, do Senhor Jesus, para que nós venhamos, ser livres, dessa condenação, porque também, nós temos um inimigo, invisível, que trabalha, todos os dias, para fazer, com que nós, não venhamos, dar crédito, a palavra de Deus, não acreditar, naquilo que está escrito, aleluias, não acreditar, irmãos, na palavra de Deus, fazer de conta, que não é bem assim, dizer, não é bem assim, mas eu digo, nessa noite, eu venho aqui dizer, que é bem assim, aleluia, aquele que não amar Jesus, naquele dia, Jesus não vai conhecer, Jesus vai dizer, que não conhece Ele, naquele dia, aleluias, e nós hoje, nós temos essa oportunidade, estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, e tendo a oportunidade, de amar mais, ao Senhor Jesus, de dedicarmos, nossa vida, a Ele, aleluia, contribuímos, com a forma, que nós podemos, cada um de nós, aleluia, cada um de nós, vamos contribuir, com aquilo, que Deus nos deu, que Deus nos capacitou, a fazer, por Ele, nessa terra, aleluias, então, nós somos privilegiados, irmãos, de ter essa oportunidade, de aqui, estar sabendo, do caminho, verdadeiro de Jesus, da salvação, porque milhares, aí irmãos, estão desgarrados, não sabem, estão enganados, estão seguindo, engano, a mentira, aleluias, e não tem a oportunidade, que nós temos aqui, de ouvir a palavra, de salvação, de vida, eterna, aleluias, então, creia, e ame mais, o Senhor Jesus, essa noite, a palavra, convida para cada um de nós, que nós venhamos, amar mais, o Senhor Jesus, amém, esta palavra, não vou falar mais, porque Jesus, só me deu até aqui, e aí,